Contribuições e limitações da abordagem qualitativa em pesquisas avaliativas da cultura de segurança do paciente. Este trabalho foi desenvolvido pelas autoras Tayane Pou, Carla Cruzeto Figueiredo, Rebeca Beltran, Gabriela Souza, Mariana Castellani e Cleide Bicalho. A cultura de segurança do paciente é um fenômeno de investigação complexo e é um tema prioritário para a implementação de melhorias, avaliação e monitoramento. Os diversos estudos que investigam a cultura de segurança do paciente, em geral, utilizam o corte transversal com a abordagem quantitativa, aplicação de questionários auto-administrados que culminam em médias da percepção dos funcionários, revelando o clima de segurança do paciente. Contudo, estudos que optaram por avaliar a cultura de segurança apenas por meio desta abordagem, Assume que responder unicamente a estes instrumentos dificilmente reflete adequadamente todas as dimensões inerentes ao construto-cultura. Revela-se não ser suficiente a tentativa de traduzir apenas as percepções dos funcionários por meio de escores, sem investigar parâmetros complementares. Isso possivelmente se deve à subjetividade do fenômeno investigado, que instiga análises mais aprofundadas, que expandam os dados numéricos e que, por sua vez, possam fornecer elementos mais específicos aos gestores destes serviços. O objetivo desta pesquisa foi mapear o uso da abordagem qualitativa em estudos de avaliação da cultura de segurança do paciente em serviços hospitalares a nível mundial e sintetizar as contribuições evidenciadas na literatura. Foi realizada uma Scoping Review em outubro de 2020, que incluiu 107 artigos, e uma atualização em fevereiro de 2022, com 53 artigos. A revisão foi realizada nas bases Lilac-Sinal Medline Web of Science por duas revisoras de forma independente, segundo os critérios estabelecidos. Da amostra total de 160 estudos, 15 estudos foram selecionados por aplicarem o componente qualitativo, dos quais 9 estudos trouxeram contribuições quanto à utilização desta abordagem. O presente estudo revelou a utilização de uma abordagem híbrida para o diagnóstico da cultura de segurança do paciente como potencial supressor de falhas na captação de dados, embora possa apresentar como limitação possíveis vieses de resultados. Compreende-se a relevância de unir técnicas qualitativas e quantitativas na investigação da cultura de segurança do paciente, com o intuito de explorar, explanar e expandir o que os scores advindos dos questionários de clima e atitudes de segurança possam representar. Obrigada! 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 Obrigada!